E o meu suquinho de caju hoje, bem oxidinho, sem açúcar, pra dar aquele ranço danado em vocês, é uma listinha com aquelas personagens insuportáveis da Drummerlandia. Sim, pessoal, são aquelas personagens irritantes, pedantes, são chatas. Basicamente, é aquelas personagens que a gente colocaria na boca do sapo. Já vou começar aqui com a Jean Yejin, quem interpretava era a Pion Yejin. Essa personagem era do Dorama, lutando pelo meu caminho. Se você não tá se lembrando dela, ela seria aquela secretária que ia substituir a secretária Kim lá no Dorama, vocês lembram? Lá ela era toda legalzinha, mas nesse Dorama aqui, lutando pelo meu caminho, gente, que songa monga. Tipo assim, ela sabia que o cara tinha namorada e mesmo assim, ela tava lá pagando de sonsa, dando em cima dele. E toda vez que ela aparecia com aquela cara dela, dá vontade de esfregar a moça na cara dela, eu falava assim, minha filha, se toca, né? Se toca, vai arranjar um homem solteiro pra tu, larga esse cara. Não, e o pior é que ele era aquele cara também que é meio assim, chongo, sabe? Mas, gente, ele nem gostava, não tava realmente interessado, né? O pior é que as situações que aconteciam entre eles dois faziam ele lembrar da namorada dele, sabe? Porque ela fazia, tinha algumas atitudes que eram assim, igualzinhas, sabe? Meu Deus do céu. Não, e o pior é que ela soube, né, que ele tava namorando, a menina chegou nela, né? Deu aquele ultimato pra se afastar dele, e mesmo assim, ela deixou bem claro que ela não ia, sabe, desistir dele. Porque, tipo assim, ela tava conseguindo fazer ele ficar bem balançadinho por ela, sabe? Ai, gente, mas é escroto demais. Mas, praticamente, o selo, gente, o certificado de vaca, de quenga, desse dorama vai pra ela. Ela só tem aquela carinha de inocente, mas ela não é não, viu? Como eu detestava ficar olhando pra aquela cara dela, gente. Porque a gente via a soncice na cara dela, sabe? Ela ficava se fazendo de inocente. Gente, Falciane Duca, ela era aquele tipo de personagem que você olhando, Você pensa, que casinha mais fofa, aí quando você vai ver, gente, sai de baixo, gente. Essas que são as perigosas. Infelizmente, ele chega a terminar com a namorada dele, né, gente? Mas ele deixa bem claro pra Falciane lá, que mesmo ele terminando com a namorada dele, ele não vai namorar com ela. Pelo menos isso, né? Mas não se preocupa, tá, gente? Lá no final do dorama, ele volta com a namoradinha dele. É claro, pessoal, além dessa rivalzinha insuportável da Coadjuvante, nós temos também a rivalzinha da protagonista, que era Pai Rai Rami. Meu Deus do céu, que menina insuportável, gente. E ela sempre aparecia, sabe, pra tentar colocar a nossa protagonista pra baixo. E toda vez que a nossa protagonista queria fazer uma coisa, sabe? Porque a nossa protagonista tinha os sonhos dela, as aspirações. Toda vez que ela queria fazer isso e aquilo, essa menina aparecia pra querer tomar o lugar dela, sabe? Gente, era chata, chata pra dedéu. É sério, toda vez que ela aparecia em cena, o meu ouro virava, gente. Mas virava tanto e quase não voltava. Nossa, ela era tão irritante, aquele jeito de debochado, aquele jeito de ser dela, sabe? Ela praticamente vivia uma vida que não era dela. Ela vivia, ela vivia de aparência, sabe? E tipo assim, a nossa protagonista conhecia o nosso mocinho desde, né, infância e tudo mais. E essa vilãzinha sempre ficava jogando na cara dela que ela nunca seria nada dele, né? E também ficava, tipo, jogando na cara dela que ela era mais mulher do que isso, sabe? Gente, era chata demais. Hanaba Yasura, do dorama Anseio de Escória, vai entrar aqui na minha lista. É claro, né, gente? Protagonista chata pra dedéu, insuportável, irritante, tudo que você puder imaginar. Ela só tomava decisões, assim, idiotas. Parecia que ela não tinha, assim, atitude nenhuma. Ela parecia uma marionetinha, sabe? Se a pessoa quisesse fazer isso aqui em cima dela, sabe? Ela fazia. Ai, eu tinha uma raiva dessa protagonista, gente. Não, pra mim a pior parte foi quando ela tentou ser que nem a professora. De quem o professor tava de olho. Porque você sabe dessa história, né? Que ela gostava do professor, mas o professor só via ela com, né, uma aluna, né? Uma, uma irmãzinha mais nova. E ela gostava dele, gente. E como ela não conseguia ficar com ele, ela acabou se juntando com um colega de sala dela. E ele acabou se bulinando. Enfim. Cada atitude que ela tomava nesse dorama, gente, era um ranço a mais que vinha aqui na minha garganta. Sério, gente, não gosto desse tipo de protagonista. Me irrita de um tanto. Eu acho que eu fiquei com toda raiva dela, gente. Toda vez que ela ia fazer isso ou aquilo, eu falava, não, você tá fazendo isso não, né? Você não vai fazer isso não, né? Eu vou dar na tua cara. Próxima aqui da minha lista é a Go Inchei, que era interpretada pela Desiree lá no dorama Amor por Acidente. Pensa numa rivalzinha, gente, que era louca. É obsessiva. Ela era loucuna, assim, pelo protagonista, gente. E ela queria ficar com ele, assim, a todo custo. Mesmo ele dizendo que não queria ficar com ela, ela, sabe? Ela queria obrigar ele a ficar com ela. E detalhe, ela era obcecada por ele desde a época do ensino médio. E por conta de uma brincadeira sem graça do irmão dele de empurrar ele, sabe? Pra cima dela. Ele caiu em cima dela e sem querer deu um beijo na bochecha dela. Por conta desse, sabe? Desse beijo na bochecha. Ela já tava imaginando um mundo, assim, de ilusões com o protagonista. Que tava casado, que teve um filho. Tava tendo tudo com ele. Só que não tava tendo nada. Ela tava... Ela, por causa desse detalhezinho, ela ficou obcecada por ele. E, tipo assim, ela não tolerava que outra pessoa ficasse com ele. Tinha que ser ela. E ela tinha até uma foto desse beijo. Vocês acreditam no trem desse, gente? Que ela até chegou a usar pra provocar a protagonista. E quando ela descobriu que ele se apaixonou pela irmã de criação dela... Ela, nossa senhora! No começo do dorama, você assiste e acha que ela vai ser um amor de pessoa. E depois, gente, ela, ó, coloca as garrinhas dela de fora. Fica tentando colocar a protagonista pra baixo. Inventa coisa. Até chegou a sequestrar o nosso protagonista. Pra fazer ele entender que ela gostava dele. E que ele tinha que ficar com ela. Gente, era mó vida louca essa menina. Toda vez que ela aparecia, eu queria entrar na tela pra dar na cara dela. Minha filha, isso valoriza, né? E o pior, ela achava que tinha direitos sobre ele. Que ele tinha que ficar com ela, assim, por cima ou por baixo. Por bem ou por mal. Porque ela conhecia ele há 10 anos. Tipo assim, a gente se conhece há 10 anos. Você vai jogar esses 10 anos fora pra ficar com essa daí. Que ela tava ficando com... Que ele tava ficando com um impulso, sabe? Que ele se conhecia há poucos meses, né? Mal sabia ela que eles se conheciam desde criança, gente. Ó, a boa de se fosse. E ela não sabia, né? Detalhe. Próximo aqui da minha lista é a Kamrai e a Yosun-A. Vou falar o que eu pra vocês. Ou seja, protagonista e vilã. Só que no caso dessas duas, eu vou dizer pra vocês que a vilã tava mais interessante que é a protagonista. Porque a protagonista era um poço de sonsice. Gente, eu não aguentava olhar pra cara de sonsice daquela protagonista. Parece que ela não tinha expressão nenhuma. Ela não sabia colocar os sentimentos dela, assim, sabe? Expressados do jeito certo, não. Eu acho que ela começou o Dorama e terminou do mesmo jeito. Por isso que eu falo que às vezes a vilã tava mais interessante. Mas a vilã, ao mesmo tempo que ela era interessante, ela também era insuportável, assim. Se eu assisti o Dorama com a minha amiga, e toda vez que ela aparecia, o meu olho virava. Virava tanto, gente. Pensa, mas o meu olho virava mais com a protagonista, vocês acreditam? Essas duas, eu vou colocá-las na minha lista negra, porque eu não aguento. Eu não sei nem como é que essa menina pega a protagonista, sendo desses esses. Eu não aguento, não, gente. Eu não vou nem falar que é só desse Dorama, não, tá? Tem outros Doramas dela aí que a sonsice, a ler de Anice é a mesma, tá? Ruim, ruim, ruim. Mas pelo menos no caso da vilãzinha, né? Da rivalzinha, mesmo ela sendo insuportável, toda vez que ela aparecia, gente, o ranço ficava aqui, pelo menos era uma alegria, você acredita? Era um ranço alegre. Ela era chata e insuportável, mas pelo menos fazia a gente rir um pouco. Até por conta dos tocos, né? Dos foras, dos vacos que ela levava do nosso protagonista, gente. Porque, ó, o charmezinho dela, a falsianice dela, não pegava nele, não, gente. Ele não caía de jeito nenhum. Pelo menos isso, né? É sério, pessoal, mesmo que o Shoyohun esteja nesse Dorama, que ele é um fofo maravilhoso, não adiantava. Ou seja, aquela cara dela, de quem tinha comido alguma coisa estragada, era, sabe? Ela podia estar feliz, ela podia estar triste, chorando. Qualquer coisa, a cara era a mesma. Quando eu olhava pra cara dela, eu falava, minha filha, o que foi? Tá constipada? Solta, meu filho, vai no banheiro. Gente, eu não aguentava pra cara dessa menina, não. Toda vez que eu olhava pra cara dela, parecia que ela tava com vontade de soltar o pum, mas não saía. Quando eu penso que a história do Dorama era tão interessante, tão boa assim, eu ficava pensando assim, se a gente tivesse colocado uma outra atriz no lugar, tenho certeiria que renderia bem mais. Pelo menos, né? O Shoyohun tava lá, a vilãzinha também era mais ou menos, e também a música que tocava quando eles apareciam também era bem divertida. Eu gostava dela, tenho até ela no meu celular. Não, quando começava... Gente, eu, mas a minha amiga, a gente ria demais com essa música, porque parece música de motel, né, gente? Aquela música bem pra pessoa... Foi feita pra pessoa, você sabe, né? Fazer aquilo. Se você tá aí querendo fazer uma playlist com músicas boas pra trans, coloca ela aí na tua lista. Próxima aqui da minha lista era Kang So-Yong, que era interpretado pela Shou So-Hyong. Aquele Dorama Escola 2015. Vocês lembram que a protagonista era Kim So-Hyong? Gente, eu já tava pegando ranço da protagonista, falando isso, toda a protagonista da Kim So-Hyong, eu acabo pegando um ranço, me dá uma raiva, né? Várias exceções de alguns personagens aí. Mas nesse Dorama, gente, a vilãzinha, eu não aguentava olhar pra cara dela mais, gente. Toda vez que ela aparecia, aquela cara de debochada, aquela cara de nojo dela. Não, e o pior é você pensar que a atriz, ela interpretou tão bem a personagem, que acho que muitas pessoas ficaram com raiva dessa personagem. E assim, eu ficava com uma raiva da protagonista? Ficava, gente. Mas depois eu tentava me colocar no lugar dela, porque eu já tinha sofrido bullying e tudo mais, então eu entendia ela, entendia as atitudes dela. Mas essa vilã, gente, não tem conserto, não. Não tem conserto, eu tinha uma raiva dela. Eu queria entrar no Dorama e eu queria encher ela de porrada, gente. Porque parecia que nada ia se resolver se alguém não batesse naquela menina. Ainda bem que a irmã gêmea, da nossa protagonista, entrou lá, substituiu ela e acabou dando umas corcinhas na vilãzinha. Porque, gente, que vilã escrota, né, gente? Se você nunca assistiu esse Dorama e não pegou raiva, ranço, dessa vilãzinha, tu tem que assistir o Dorama de novo. Próxima aqui da minha lista é a Kim e Jim, que era interpretada pela Raon de um e um, daquele Dorama. Ela era linda, né? O Shoes of Preak, que vocês conhecem. Tem até resenha aqui no meu canal desse Dorama, e você já sabe quem assistiu a resenha, que eu quase desisto de assistir esse Dorama por causa da protagonista, que eu não aguentava o exagero dela, gente. Não aguentava. E olha que depois que eu terminei de assistir esse Dorama, eu fiquei com medo de assistir outro Dorama com essa personagem, porque eu achava que ia ser do mesmo jeito. Aí eu fui assistir um outro e tava quase na mesma vibe. Aí eu desisti. Aí eu fui lá, dei mais uma chance, e achei um Dorama que ela não tá tão extravagante assim, e até gostei. Mas esse aqui do Shoes of Preak, meu Deus do céu, como eu peguei uma raiva dessa protagonista. Pra que esse exagero, hein? Por que que ela era tão espalhafurtosa? Pra que a gritada daquele jeito? E aí, e aí, e aí, gente? Pra que todo aquele exagero? Gente, não tem cabimento num trem desse. Por que que a personagem era daquele jeito? No primeiro episódio, no primeiro, gente, eu já queria largar de mão o Dorama, porque eu não tava aguentando mais olhar pra cara daquela protagonista. Tudo que ela ia fazer era na base do exagero. E eu não gosto de protagonista desse jeito. Não gosto, não curto. Mas ainda bem que o Park Seo Joon tava lá no Dorama e eu aguentei assistir ele todinho por causa do meu Omon, do meu Opa Supremo maravilhoso. E se você que tá aí me assistindo já assistiu ao Dorama Shea Supreme, ele não é ruim não, tá, gente? Ele não é ruim. A história é legal, é boa, interessante. Tanto que depois eu fui atrás das outras versões e curti, nananã. Mas a versão coreana, me desculpa essa atriz, tá? Não gostei do tom que você deu pra essa personagem. O bom desse Dorama é que a nossa personagem, ela não precisou ficar aquele modelo escandaloso de pessoa pra conquistar uma pessoa. O cara gostou dela, né? Antes mesmo dela passar por algum tipo de transformação. E até no finalzinho do Dorama, ela acaba ficando assim, normal mesmo, com os cachinhos dela e tudo mais, sem precisar de muita maquiagem. Só com o básico do básico do básico pra realçar a beleza dela. Então isso foi super interessante. E a próxima aqui da minha lista é a Risa Shiroki, que era interpretada pela Haruka Fukuhara, lá do Dorama Coffee Banila. Você lembra que tinha o nosso charmosão do Dori Sakurada? Gente, meu Deus do céu, que protagonista mais força, meu Deus. Não é possível que exista uma pessoa com esse nível de ingenuidade que ela tinha, não, gente. Ela era muito sonciane, muito alertiane. Meu Deus do céu, eu não aguentava essa menina, não, gente. Eu queria entrar no Dorama e falar, minha filha, o que você tem? Ah, o que você tem? Você quer um tapa? Eu te dou, porque não é possível. Por que você tá agindo desse jeito? Por que você é assim? Por que você não toma uma atitude? Se resolva, minha filha. Não deixe as pessoas dominarem você, não. Gente, ela não tinha atitude nenhuma. Era praticamente uma bonequinha inflável. Eu ficava lá, sabe, com aquela carona? Todas as atitudes que ela tomava, as decisões que ela tomava na situação. Ai, gente, só de lembrar dessa protagonista, eu fico com a raiva, meu Deus. Por que que essa menina era desse jeito? Por que que fizeram uma protagonista tão chata do que nem essa? Ela passava o Dorama inteiro pedindo desculpa pra Deus e o mundo, gente. Se ela estivesse respirando, ela falava, desculpa, eu tô respirando. Eu sentei, ah, eu sentei na cadeira, desculpa, eu tô sentando. Meu Deus do céu, ela pedia desculpa por tudo. Que menina chata, meu Deus do céu. E se ela me irritava mesmo, sabe? É sério, gente, o que que o diretor tava pensando da vida? Me fala, o que que ele tava cheirando? O que que ele tinha bebido quando ele foi construir essa personagem? Me fala, porque ele só pode ter comido merda quando ele foi fazer essa protagonista, gente. Que protagonista chata do... E além de você passar raiva com a protagonista, que espécie de amiga, de melhor amiga, era aquela que ela tinha? É sério, gente, muito falciane, gente. Muita sonciane, aquela menina, gente. Que ódio dela. Por que que ela entrou no Dorama? Me fala, só pra receber assim, na cara. Só pode, né, gente? Que o menino é nojento. Mas é sério, gente, se tu assistiu esse Dorama e não pegou ranço dessas atitudes infantis da nossa protagonista, porque ela já era uma adulta, né? Na universidade, mas mesmo assim, parece que o cérebro dela ainda não tinha amadurecido. Muito infantil, muito infantil. Peguei ranço dela, acho ela chata, insuportável, irritante, tudo que vocês puderem imaginar. Nem sei por que que ela foi protagonista desse Dorama, mas fazer o que, né? Fazer o que? Vida que segue. É isso aí, pessoal. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que você tenha curtido bastante. Gente, não esquece de colocar aqui embaixo os teus ranços. Eu quero saber quem são os seus personagens rançosos da Dramalandia, tá? E é claro, gente, vejo vocês em uma outra oportunidade. Até o próximo vídeo.